Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor Fábio Chimenez, da Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília. Chimenez é médico veterinário com doutorado em Biotecnologia Animal. Obrigada pela presença, Fábio. Bom, eu que agradeço, Juliana, a presença, o interesse de vocês no nosso trabalho, na nossa pesquisa, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Hoje vamos conversar sobre cirurgia realizada por meio de videolaparoscopia em animais de grande porte. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A videolaparoscopia já é bastante usada em seres humanos, mas ainda é uma novidade quando se fala em medicina veterinária. Recentemente, o professor Fábio Chimenez trouxe essa técnica para a UNB e realizou a primeira cirurgia desse tipo em um animal de grande porte, no Hospital Veterinário da Universidade. Fábio, então, primeiramente, para a área veterinária, o que é considerado animal de grande porte? Nós consideramos os bovinos, os equinos, os que algumas pessoas consideram como médio porte, que são os ovinos e caprinos e suínos. Nós também englobamos nos animais de grande porte. E quais são as principais doenças, lesões que esses animais sofrem? Depende muito do fim que esse animal é utilizado. Normalmente, os animais pecuários, os animais que têm algum fim agropecuário, têm afecções mais voltadas para o trato gastrointestinal, algumas vezes sistema locomotor. Já os animais equinos, atletas, nós recebemos muitos animais atletas na nossa rotina de atendimento. Aí, essas afecções são mais voltadas para o sistema respiratório e músculo esquelético. Então, depende muito do fim que o animal é utilizado. E quais os principais cuidados que é preciso ter com esse tipo de animal? Normalmente, as grandes fazendas, elas utilizam já alguns programas sanitários e de manejo para evitar que esses animais tenham algum tipo de lesão. Então, nesse programa sanitário, os animais são vacinados, são inspecionados por um profissional médico veterinário e trabalha muito de forma preventiva, prevenindo que esses animais venham a ter algum tipo de lesão. E em outro ponto que a gente deve considerar também, que é a parte nutricional, O profissional, normalmente, ele passa informações dentro da propriedade para que esses animais não tenham mudanças bruscas de alimentação. Aqui no Distrito Federal e no entorno, que nós temos uma estação seca muito bem definida, normalmente, na época da seca, a disponibilidade de alimento e a qualidade dos alimentos fica muito ruim. Então, isso também predispõe que os animais tenham alguma afecção do trato gastrointestinal. Por isso que a questão, então, do bem-estar animal também é muito importante? Muito importante, muito importante. A gente nunca pode esquecer da questão do bem-estar animal, né? É algo que a gente está sempre batalhando, nós que estamos dentro da academia, que estamos convivendo com os futuros veterinários, né? E outros colegas que nos procuram também, a gente trabalha bastante com essa questão do bem-estar. Bem-estar de todas as formas, né? Bem-estar na alimentação, bem-estar no manejo, bem-estar no atendimento desses animais. Então, aquela velha história que o animal não sente dor, né? Ou é bom o animal sentir dor num pós-operatório para que ele fique mais quieto em determinado momento. Isso, para nós, não é dessa forma. Nós trabalhamos bastante com analgesia e trabalhamos muito na orientação dos profissionais para que tratem bem os nossos animais. E que tipo de doenças, por exemplo, podem ser evitadas, né? Tomando essas medidas preventivas de bem-estar animal? Ah, sim. A gente previne muito as lesões musculoesclaléticas, principalmente. Então, os acidentes, causando algumas fraturas nesses animais, algumas escoriações graves, são bem prevenidas no manejo racional, um manejo bem feito. E a gente não pode esquecer que os animais de grande porte, principalmente os equinos e os bovinos, devido ao grande peso e o tamanho que esses animais apresentam, muitas vezes, certas lesões, elas podem ser fatais para esses animais, né? Nós não conseguimos ainda corrigir, dependendo do tipo de fratura, fazer uma correção desse tipo de fratura nos animais. Muitas vezes, na recuperação, o animal acaba entortando uma placa, né? Um fixador. Então, algumas vezes, é fatal para esses animais algum acidente. E como é que é o tratamento, né? Desses animais, nesse tipo de lesão, por exemplo, que você citou agora? Normalmente, o tratamento, ele começa quando o proprietário, quando o veterinário nos contacta. Então, normalmente, o proprietário liga no hospital veterinário. Hoje, já facilitou bastante com a questão dos smartphones. Ele faz uma foto, ele manda, né? Dependendo de onde ele esteja, qual tipo de acidente que o animal sofreu. E aí, ele já recebe as primeiras orientações. Principalmente, para que ele consiga fazer uma boa bandagem, uma boa imobilização. Muitas vezes, o animal, ele sofre um acidente, não tem uma lesão tão grave, mas essa lesão, ela se exacerba no transporte até o animal chegar à universidade ou a um hospital de referência. Então, o atendimento de orientações de analgesia, dependendo do que se tenha na propriedade de bandagem, de imobilização, começa já antes do animal chegar para a gente. E no caso, o que seria a videolaparoscopia? A videolaparoscopia, ela é um procedimento que nós adentramos, né? Fazemos algum procedimento dentro da cavidade abdominal, guiado por uma videocâmera. Então, existe uma ótica, né? E essa ótica é ligada a uma fonte de luz para iluminar dentro da cavidade abdominal. Então, por uma pequena incisão, em torno de um centímetro, nós conseguimos entrar com uma ótica, uma cânula e depois uma ótica dentro da cavidade abdominal e conseguimos visualizar, né? As estruturas abdominais através de um monitor. Então, se o animal está sendo submetido a simplesmente um procedimento diagnóstico, né? Nós fazemos apenas uma incisão, se há necessidade da introdução de alguma pinça para fazer uma biópsia ou para fazer a retirada de alguma tumoração, por exemplo, aí nós utilizamos até três portais laparoscópicos, que nós denominamos as entradas que fazemos para a cavidade abdominal. Então, na verdade, essa técnica pode ser utilizada tanto para cirurgia como para um exame simples, por exemplo? Pode, pode. A vantagem da videolaparoscopia, da videocirurgia, é que a gente consegue interligar áreas dentro da medicina veterinária, né? Então, nós acabamos trabalhando bastante com os veterinários de reprodução, principalmente aqueles que trabalham com reprodução dos ovinos e dos caprinos, né? Nós acabamos trabalhando bastante com os profissionais da patologia. Então, muitas vezes, uma biópsia, ela pode ser realizada, guiada com uma facilidade e uma precisão muito maior. E quando, né, que esse tipo de técnica começou a ser utilizada em animais? Porque em seres humanos essa técnica já é bastante utilizada, né? Em animais de grande porte, por exemplo, né? Quando que ela começou a ser utilizada? No início do século passado, nós já temos alguns relatos de alguns procedimentos cirúrgicos sendo realizados, principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha, né? No Brasil, nós tivemos alguns pesquisadores, né, que saíram para fazer suas formações fora, né, do Brasil e quando retornaram, trouxeram alguma coisa de videocirurgia. Hoje, nós temos duas áreas distintas, né, na videocirurgia. Então, tem a videoartroscopia, que são as cirurgias feitas em articulações. Então, em humanos, utiliza-se bastante para realizar cirurgias em articulações de joelho, né? E tem a videolaparoscopia, que são as cirurgias abdominais. Então, com a chegada dessa tecnologia no Brasil, então, se deu início a muitas pesquisas, principalmente no início, nos principais centros e depois isso já foi, né, conforme os profissionais foram sendo formados, né, isso já foi se diluindo para o restante do Brasil. Então, os equipamentos também, uma grande vantagem da videocirurgia são os equipamentos. Os equipamentos, eles estão sendo cada dia mais aperfeiçoados. Antes, para se fazer os procedimentos videolaparoscópicos, se precisava de uma estante com muitos equipamentos, equipamentos pesados, que dificultavam, né, o manejo deles. E hoje não, hoje os equipamentos, eles têm uma tendência a ficarem menores, mais ergonômicos e facilitando bastante a nossa rotina. E essa técnica também é utilizada em animais de pequeno porte? Sim, sim. Existem muitos, muitos procedimentos que são utilizados em animais de pequeno porte, muitas vezes com uma facilidade maior que com os animais de grande porte, mas existem profissionais especializados em procedimentos cirúrgicos, em cães e gatos, principalmente. E nos animais silvestres também, já tem bastante coisa sendo utilizada, principalmente naqueles animais que estão em risco de extinção. Então, a videocirurgia sendo trabalhada juntamente com a reprodução, para fazer punção folicular, para armazenar material genético desses animais, tem sido bastante utilizado. Até porque, como é um orifício pequeno, esses animais depois não podem ser pegos para fazer curativo, fazer um tratamento pós-operatório, então o risco acaba sendo muito menor. E foi a primeira vez que um tipo de cirurgia como essa foi realizada aqui, em Brasília, no caso? Sim. Quando eu saí para o doutorado, eu já gostava bastante, já me interessava bastante pela videocirurgia. E quando eu saí para o doutorado, eu saí para estudar videocirurgia e para trazer. Então, passei quatro anos estudando na Unesp de Botucatu. E quando voltei para Brasília, minha intenção era começar a montar o serviço. A gente sabe que não é fácil você montar um serviço, principalmente num hospital onde são poucos os profissionais que trabalham. Então, você precisa treinar as pessoas, precisa montar o equipamento, que é um equipamento caro. Então, normalmente a gente precisa de verba de pesquisa, que são escassas. Então, a intenção, quando cheguei, foi começar pelo menos a criar esse interesse por parte dos alunos, por parte dos colegas mesmo e a curiosidade. A vantagem é que os alunos, eles jovens, são muito curiosos. Então, despertando a curiosidade deles, já melhora bastante o nosso trabalho. No caso, quais são as doenças e lesões que podem ser tratadas por meio da videolaparoscopia? Então, normalmente nós trabalhamos com as lesões gastrointestinais. Então, algumas vezes, para você ter ideia, Juliana, o humano, quando ele vai ao médico, o médico consegue escanear praticamente ele com uma ressonância, uma tomografia computadorizada. E os animais de grande porte, nós ficamos muito limitados, porque são poucos os aparelhos, né? E normalmente os aparelhos que são utilizados para animais de grande porte, eles acabam conseguindo escanear ou o membro, ou a cabeça dos animais. Então, nós ficamos muito limitados na questão dos exames complementares, exames de imagem. Então, quando nós trabalhamos com a vídeo laparoscopia, um procedimento que antes era utilizado para confirmar ou para fazer um diagnóstico com um procedimento aberto, que é a chamada laparotomia exploratória. Então, você tinha uma suspeita do que o animal poderia ter e você fazia uma cirurgia para confirmar essa suspeita e tratar ou não, né? Tratar se ela tivesse tratamento. Com a laparoscopia, você consegue fazer isso de uma maneira bem mais rápida, bem mais prática e mais precisa. Então, aquilo que você conseguia, muitas vezes, simplesmente palpar alguma estrutura, você consegue visualizar aquela estrutura e delimitar também o que o animal possa estar sendo acometido. Tá certo, Fábio. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as vantagens da videocirurgia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o professor Fábio Chimenez, da Universidade de Brasília, sobre o uso da videolaparoscopia em cirurgias veterinárias. Fábio, então, na UNB, a cirurgia foi realizada numa égua chamada Delicinha, né? Como é que foi essa cirurgia? A cirurgia foi um grande sucesso. Eu estava um pouco apreensivo porque nós estamos numa fase, como eu falei anteriormente, de montar equipe. Nós precisamos de auxiliares para ajudar no momento do procedimento, mas deu tudo certo. Nós conversamos antes com os residentes, passamos algumas informações. Então, o procedimento foi muito bem realizado, foi muito bom para nós e para o animal. O animal se recuperou muito bem, saiu do tronco de contenção andando e foi se alimentar sem grandes problemas. E quais seriam as principais diferenças entre uma cirurgia tradicional e uma videocirurgia? O primeiro ponto são os riscos, né? Todas as vezes que nós colocamos um animal sob anestesia geral, nós temos os riscos dessa anestesia. Além disso, você tem um procedimento muito mais invasivo. Então, você faz uma incisão, um corte bem maior, né? Porque você precisa entrar dentro da cavidade abdominal com sua mão, com o seu braço, com instrumentais. Então, o corte acaba sendo bem maior e o procedimento bem mais invasivo. Você expõe a cavidade abdominal, né? No procedimento por videolaparoscopia, sendo ele uma videocirurgia, uma cirurgia videoassistida, né? Nós entramos apenas com uma ótica de um centímetro de diâmetro e mais dois ou três instrumentais para auxiliar, né? E tudo isso estéreo. Então, todos os equipamentos são estéreos, o abdômen do animal, ele é inflado com gás, né? Para facilitar a nossa visualização, também é um gás medicinal estéreo. Então, realmente os riscos, eles ficam muito menores. A questão da recuperação também é bem mais tranquila, né? Bem mais tranquila. Normalmente, o animal se recupera de uma forma bem rápida, não tem complicações pós-operatórias, né? Claro, pode ter complicações pós-operatórias, mas a chance é bem menor dele ter complicações. Nós utilizamos menos fármacos no pós-operatório e damos alta para esse animal o mais rápido possível. Muitas vezes esse animal é retirado de um manejo, de uma propriedade, ou de um aras, é levado para um hospital. Então, muda totalmente o manejo, muda totalmente o contato das pessoas que ele era acostumado a ter. Então, para nós, o hospital é o menor tempo possível. O quanto antes nós gostamos de encaminhar esse animal novamente para a propriedade. E essa questão da diminuição de uso de fármacos e também de uma estrutura menor, consequentemente diminui os custos também da cirurgia? Sim, os custos da cirurgia, se contarmos o custo da aquisição do equipamento, o equipamento é um equipamento caro. Então, os equipamentos de última geração, para montar um bom equipamento, não custa menos que 200 mil reais. Mas tendo, em se tratando de se o hospital já tem o equipamento, o custo do procedimento e o custo do pós-operatório, ele chega a ser menos da metade de um valor de um procedimento normal. Justamente pelo volume de fármacos que é utilizado. Então, as doses cavalares que nós falamos são bem menores. E para a equipe de médicos lá presente também, é uma vantagem usar esse tipo de técnica? Uma grande vantagem para a gente é que nós trabalhamos de pé, né? O animal, normalmente você vai aguardar o animal se recuperar da anestesia para fazer uma avaliação do seu procedimento. E durante a videocirurgia o animal está acordado, ele está, claro, não está sentindo dor, ele está tranquilizado, está sob bloqueio local. Mas a gente consegue fazer essa avaliação direta. E todas aquelas complicações, principalmente decorrentes de uma hemorragia ou de uma ligadura de um vaso que pode ter soltado, né? Que complicaria um pós-operatório, nós conseguimos com a vídeo fazer uma visualização direta. Se aquela estrutura realmente teve uma boa ligadura, foi feita uma boa sutura. Então, ao final do procedimento, nós estamos mais confiantes do que fizemos. Isso facilita também até a didática de ensino, você como professor, né? Ao passar os ensinamentos para os alunos? O que acontece é que na cirurgia, muitas vezes é difícil você explicar algumas técnicas cirúrgicas, né? Em se tratando de animais, muitas vezes, dependendo da posição que o animal está, a anatomia dos órgãos abdominais, ela muda totalmente, né? E quando você tem um animal, quando você tem a videocirurgia, a videolaparoscopia, que você consegue entrar com uma microcâmera, você consegue mostrar para o seu aluno essa estrutura, normalmente é mais acometida por essa afecção ou por aquela outra, né? Então, tudo aquilo que ficava muitas vezes na imaginação, ou a gente ficava utilizando figuras, utilizando imagens para explicar, a gente consegue explicar para o aluno, né? Ao vivo, com uma precisão muito maior e ele consegue interagir com a gente, né? Então, ah, professor, aquela estrutura eu não tenho muita certeza do que seja, você pode voltar? Sim, nós retornamos ao local e conseguimos mostrar. Então, facilita muito o aprendizado, muito. E a questão da incisão, né? Que você estava comentando, o corte é bem menor em relação também à cirurgia tradicional. É, no caso da delicinha, essa égua que você citou, Juliana, para uma cirurgia tradicional, ela foi submetida a um procedimento de ovarectomia, de retirada do ovário. Para uma cirurgia tradicional, ela necessitaria de uma incisão de pelo menos 10 a 15 centímetros, porque nós precisamos entrar com a nossa mão para encontrar a estrutura que nós queremos retirar. No caso dela, nós utilizamos três incisões, uma de 1 centímetro e duas de meio centímetro. Então, foi bem menos invasivo que um procedimento tradicional. E é preciso um treinamento específico, né? Para realizar esse tipo de cirurgia, por parte dos profissionais? Sim, é preciso um treinamento específico. Normalmente, esse treinamento começa nas caixas, né? Então, o profissional, ele começa a ter ideia da visão. Você está trabalhando com a sua mão e com uma pinça e você está olhando para um monitor. Então, você precisa ter essa noção, principalmente a noção de profundidade dentro da cavidade abdominal. E depois, se acostumar com o manuseio dos instrumentais. São instrumentais menores, mais sensíveis, né? Então, começa com treinamento com feijãozinho, coloca dentro de um copinho. Daqui a pouco, começa a pegar um papel e se acostumar a cortar o papel com a tesoura. E assim vai, né? E aí, você vai chegando na fase final do seu treinamento, que são as estruturas, né? Que são bem mais complicadas, né? Do que as estruturas externas. E isso varia entre os profissionais. Varia na disponibilidade do que se tem para o treinamento, né? Tem centros de treinamento especializados para os profissionais que querem se atualizar e aprender videocirurgia. E claro, é uma curva de aprendizado que a gente fala. E quanto mais casos, melhor vai ser o seu aprendizado. Pois é, Fábio. Então, por que esse tipo de técnica ainda é tão pouco utilizada em animais de grande porte? No Brasil, nós temos poucos profissionais habilitados a trabalhar com videolaparoscopia. Os médicos utilizam bastante, né? Porque tem a questão estética muito presente. Mas os veterinários utilizam pouco. As próprias universidades, elas não passam esse... Não conseguem passar esse tipo de conhecimento para os alunos, né? É difícil durante uma graduação você ensinar um aluno a trabalhar com videocirurgia? É assim, é difícil, mas não é impossível. Mas você tem que despertar nesse aluno o interesse. Para que logo após a formação, ele possa buscar algum local para que ele possa aprender. Então, existem poucos profissionais. Eu imagino que por isso nós temos tão poucos procedimentos sendo realizados. Esse seria o principal desafio, então, para aumentar, no caso, o número de cirurgias realizadas por vídeo? Sim, aqui na universidade, esse é um ponto que eu tenho trabalhado bastante. Despertar o interesse e começar a fazer treinamento. Então, eu estou começando a fazer algumas pesquisas com videocirurgia. Praticamente todas as pesquisas que eu estou... estão em desenvolvimento nesse momento, estão envolvendo a videocirurgia. Então, esse, no momento, é um dos desafios. É começar a treinar pessoal e estimular. Algumas vezes, quando se chega a uma tecnologia como essa, todo mundo acha que é a salvação, que você pode utilizar para tudo. E não. São casos específicos. Tem casos que você não precisa utilizar a videocirurgia. Então, também tem que despertar essa noção do que... para o que pode ser utilizado e o que não tem necessidade de utilizar. E que tipo, então, de serviços são oferecidos no Hospital Veterinário da UNB? O Hospital Veterinário, ele é um hospital escola, né? Então, está ligado à Faculdade de Agronomia e Veterinária. E lá, de grandes animais, que é onde eu trabalho, nós oferecemos o serviço de atendimento clínico e cirúrgico para animais de grande porte, que são aqueles que nós mencionamos anteriormente. E esses animais, eles chegam ao hospital, são atendidos. Se há necessidade de fazer algum procedimento, eles são encaminhados. Então, toda a parte de imagem, hoje a gente consegue fazer bastante coisa relacionada a raio-x e ultrassonografia, tanto de membros quanto de abdômen, né? E as laparotomias, nós somos muito procurados para a realização de laparotomias em equinos, que tem abdômen agudo, as famosas cólicas. Então, atendemos esses animais aí de forma emergencial. E atendemos propriedades rurais também, mediante agendamento, né? Nós conseguimos fazer algumas visitas a algumas propriedades rurais, outras vezes em parceria com a EMATER, em parceria com a Secretaria de Agricultura, para diagnósticos. Então, tem um campo bem aberto lá, bastante coisa no hospital. E tem um site também onde a pessoa pode ter mais informações, né? Pode entrar, visitar, né? Ou acessar o site fav.unb.br Ou ligar no próprio Hospital Veterinário de Grandes Animais, que é uma satisfação atender a todos. Tá certo, Fábio. Então, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Juliana. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina.